Ronaldo, homem que deu a volta por cima três vezes com contusões terríveis, com cirurgias que praticamente todos davam a carreira dele como acabada. O apelido é mais do que justo. E a você, Fenômeno, muito obrigado. Luiz Nazário de Lima, mais conhecido como Ronaldo, e na Europa onde ele ganhou o apelido como Fenômeno. Ele, rapaziada, era um centroavante incrível, no seu auge era imparável. Ele criava muitas jogadas, ele era um jogador totalmente completo. Fintava com as duas pernas, fazia gol com as duas pernas, tinha uma ótima condução, uma ótima visão de jogo, um raciocínio extremamente absurdo. Sim, ele era conhecido e fazia jus ao apelido que deram a ele, Fenômeno. Ele foi um grande ídolo da seleção e vai deixar muita saudade para quem viu ele nos seus tempos de glória. Ronaldo. Tchau. 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 Tchau.